Boas pessoal de aqui, Fallout 4 Monads e sejam bem-vindos a um novo episódio de GTA V. Finalmente, depois de muitos anos, já estou de volta e desta vez, neste episódio, nós vamos aprender a voar, até me falta a voz de tão emocionante que é, nós vamos tentar subir no tubo desta grua, esse guindastre enorme, eu acho que é a palavra certa, eu estava a tentar apanhar o paraquedas, mas vamos tentar ir para o nosso helicóptero e subir no topo, eu não sei se conseguimos parar lá em cima, mas era demais. Vamos aprender várias formas de voar, nós vamos parecer pássaros que saíram do ninho, é, só não faço ideia como é que nós vamos ficar aqui em cima, mas essa vai ser a parte interessante de tentar saltar, ohhhh, estou vivo, não, meu helicóptero, vamos tentar ir até ao final desta linha e voar como um pássaro, yeah, eu ia dizer outra coisa, mas vamos voar como um pássaro, parece mãe, ohhhh, eu não consigo passar por aqui, ok, rápido, e, não dá para saltar, uau, isto é muito anticlimático, eu pensava que ia conseguir saltar aqui, vamos lá pessoal, ohhhh, cao à manga, uau, eu não estava nada à espera que aquilo fosse acontecer, portanto, desta vez vamos tentar fazer uma coisa mais inteligente e vamos tentar subir as escadas, ok, tem aqui paraquedas e vamos tentar saltar desta grua enorme, o nosso objectivo neste episódio não vai ser só saltar, eu só queria explicar isso, portanto, ahhh, ok, como é que abre paraquedas, ótimo, nós vamos até à escola de aviação e aprender a voar de uma vez por todas, quem daqui não gostava de aprender a ser piloto de avião, eu quero ser, não, ele também antes de morrer, vamos lá pessoal, eu prometo não me envergonhar mais, eu vou conseguir aterrissar este helicóptero naquele camião, ok, ótimo, correu ótimamente bem, este início, yeah, olha para este estilo, pessoal, isto é estilo pessoal, haha, conseguimos uma estrela de ouro via, a dificuldade do bagulho, é completamente impossível, conseguimos em 15 segundos, eu acho que ninguém consegue melhor, e ganhamos 9 mil e 300 dólares, tô rico, já posso comprar, é as Playstation 4, eu sou ótimo a fazer contas, nós agora temos que fazer um voo em formação, ok, vamos lá, nós só temos que levantar voo e seguir com os outros jets, isto parece ser fácil, ok, isto parece fácil, o marcador ficará a ver quando você estiver próximo de pontuar, ok, então acho que estou próximo de pontuar, isto não é nada difícil, é sério que eu sou, eu sou o melhor piloto sempre, ok, é o suplex militar, nós só temos que ficar aqui, parece realmente um suplex, se soubesse o que isso é, eu não faço ideia o que é um suplex, ok, vamos seguir os outros jets, ah, vira, 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 Okay, estamos a usar um nosso levante para girar simplesmente, eu sou laço到了, Paulo, e você estão a fazer isto, eu devia virar piloto, da Força Aérea, Força Aérea Portuguesa, liguem-me! Wow, se pensarmos bem a Força Aérea Portuguesa, o acróbrio deve ser FAP. Eles têm um belo acróbrio. Acho que ninguém sabe o que quer dizer FAP. Ainda bem que ninguém sabe. Senão eu vou ser pesado para o resto da vida. Ótimo. Estou a voar tão bem. Eu devia pertencer à FAP. Ok, vamos lá. Só temos que aguentar nesta posição. Está só mal. Agora temos que descer. Vamos aguentar nesta posição. Ok, é só girar os lemos agora. Ah, estou a subir imenso. Porquê que estou a subir? Um loop interno. Eu não gosto de loops internos. Ah, porquê? Eu não gosto de lupas. Ah, porquê? Ah, ah, ah. Foi por pouco. Eu pensava que ia morrer. Não, não. Não, não. Ok. Ok. Eu acho que consigo fazer isto. Não. Ah. Ok. Eu não consigo fazer isto. Ah, eu não consigo fazer isto. Isto é impossível. Isto é impossível. Eles querem fazer um loop invertido. Ok. Já não vou pertencer à FAP. Já não vou pertencer de forma nenhuma. Mas conseguimos uma estrela de prata. Talvez eu consiga pertencer à... Paf. Que é portuguesa. Ok. Não interessa. Conseguimos 16.800 dólares. Agora podemos comprar pelo menos umas 200 PS4. Uou. Estamos num jato. E vamos deixar a FAP de lado. Eu já estou completamente concentrado neste jato. E vamos tentar ir o mais rezante possível. Quanto mais baix estivermos melhor. Porque mais pontos ganhamos. E quantos mais pontos ganharmos melhor é para a nossa carreira de piloto. É. Ok. Vamos tentar... Ah. Não. Vamos tentar descer o máximo possível. A pressão é enorme. Ah. Não. Ok. Ah. Ok. Já falhei um ponto. Eu não sei se eu vou conseguir mais. Mas vamos continuar. Ah. Ok. Porquê que eu tenho que ir por mais montanhas e por cima delas e coisas. Ah. Não. Ah. Perdi uma... Perdi duas asas. Ah. Não. Ok. Ok. Que... Não. Ah. Não. Não. Ah. Não. Uau. Eu desisto. Eu já não vou virar piloto. Uau. Eu não sei o que é que se passas tu no online. Eu estou a andar de lado. Ah. Alguma coisa aconteceu. E há alguma coisa que não é boa. Ah. Mas... Vamos lá. Agora que estamos... Para. Ok. Eles estão a parar pelo menos. Isto é assim bem estranho. Deixa eu tentar... Uau. Encontrei um bug no jogo. Ele não me parou. Encontrei um bug no jogo. Os carros andam na lateral. É estranho. É tudo online. Vamos tentar. Ou não. Não me matas. Por que é que vais me matar? Eu sou uma pessoa simpática. Ok. É a polícia na realidade. Ai. Ok. Ok. Não. 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 Mataram-me. Nós vamos continuar agora mesmo e vamos tentar fazer um salto paraquedas que eu gosto bastante. Nós vamos tentar fazer o maior salto de sempre antes que o jogo me mate. Vamos lá. Então. Esta é uma das minhas missões favoritas. Ah. Vamos lá. 3. 2. Oh. Vamos começar. Ah. Eu não sei se eu vou abrigar o paraquedas. Não. Ok. Melhor. Vamos abrigar. Uau. Por que é que é todo vermelho? Isto é incrível. Ah. Temos que ganhar todos os pontos possíveis. Nós estamos a saltar de mais 10 mil metros de altitude e temos que acertar exatamente no meio para ganhar 15 pontos. Ok. E para quê? Olha para o nosso paraquedas. Supostamente ele era colorido, tinha várias cores diferentes e parece que este é só vermelho. É estranho. Ok. Estamos a chegar já. Uau. Não. Não estamos. Ok. Mais 10 pontos. O objectivo é tentar chegar pelo menos aos 70. Vou tentar chegar aos 70. Ah. 10 mais. Oh. Ok. Acho que já era. Não sei se vamos conseguir chegar lá. Mas estamos quase a chegar ao chão também. Ah. Ok. E agora começa a ficar complicado. Temos que andar aos S's. Oh. Yeah. Conseguimos facilmente. Ok. Não foi assim tão difícil. Ah. Eu não sei quando é que nós vamos ganhar. Mas é bom que seja muito dinheiro. Yeah. Ok. Vamos para aqui. Olha para esta vista linda. Estamos ao lado da ponte e vamos ganhar. Uau. 125 pontos. Isto é bem mais fácil do que eu esperava. Tirando esta parte. Esta parte vai ser complicado. Ah. Oh não. Uau. Ok. Temos que acertar mesmo lá no meio. Mesmo no meio é que está a vir tudo no buraco. Oh. Ok. De cara no chão menos 5 pontos. Mas ao menos ganhei 15 pontos. E no entanto. Não sei se vamos ganhar dinheiro com isto. É provável que não. Oh. 1.900. Já não é mau. Ok. Estamos quase em nível 15 também. E no entanto é isso pessoal. Nós vamos terminar por aqui. Muito obrigado pela vossa companhia. Pessoal. Um abraço. Até a próxima. Tchau.